Fala nação rubro-negra, eu de volta para trazer mais um vídeo exclusivo para o canal e uma melhorada no estúdio, uma melhorada a bandeira lá do Leão e a bola da vez é o meia Lucas Crispim é o meia Lucas Crispim, o Vitória está de olho, o Inter está de olho e outros clubes o Lucas Crispim teve que passar pelo Guarani, parece que foi revelado lá no Guarani, o Lucas Crispim bom jogador, um meia buliçoso, parte para cima vamos ver o que acontece aí, a transferência aí para 2024 se vai vir o meia Lucas Crispim aqui para o time do Leão porque ele lá não é muito aproveitado no Fortaleza, mas qualidade tem porque o time Fortaleza é um time qualificado vamos ver o que acontece aí, se o meia Lucas Crispim vai vir para o Vitória seria uma grande contratação podia trazer pelo menos dois meias para o Campeonato Baiano seria o Lucas Crispim mais um e depois contratar mais dois no Brasileiro vamos ver o que vai acontecer, porque o jogador está lá, é novo, não sei se tem 28, ou é 27, ou é 26 mas é um grande jogador Lucas Crispim, vamos ver se o Vitória traz né o meia Lucas Crispim seria uma boa se o jogador viesse por Vitória seria uma boa né galera e sábado tem né, Vitória e Esporte o jogo vai ser no Barradão 5 horas da tarde no Barradão, Caldeirão vai estar cheio é, e parabéns a torcida do Vitória né, batemos 29 mil sócios só alegria isso aí galera e tá de brincadeira para o meu lado se a gente não bater uns 40 mil sócios até o próximo ano viu, até o mês de março a gente não bater uns 40 mil sócios valeu, se inscreve no canal e deixa o like fui